Se teu corpo fosse o mar Eu não teria medo se eu me afogasse Eu vou te visitar Saio de casa às pressas Esqueça a chave que eu não vou almoçar Quem fica apaixonado Fica sem fome Leva pra passear Vamos sentar no parque Observar os pássaros cantar Pular da ponte velha na beira-mar Nunca foi tão bom pra mim Saco cheio de gente vazia Mas nunca foi tão bom Assim, assim, assim Ter dois filhos viajar Seria uma boa ideia Se tu abraçasse Estou a te esperar Devoro as minhas unhas Não sobra nada Que é pra sair do mar O sol tá indo embora É fim de tardes Que ainda vai durar Mesmo se der errado E eu levar a caldo das ondas Ainda vou mergulhar Na beira-mar Na beira-mar Assim Assim, assim 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 Tão bom Assim Tão bom 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 Obrigado.